Olá pessoal, vou falar de um assunto muito positivo. Você sabe o que é gratidão? É porque essa palavra está um pouco desvirtuada no Brasil de hoje, no mundo de hoje. O que é gratidão? Não é tomar lá da cá, não. Não é agradecer por interesses específicos. Gratidão. Para mim, gratidão é reconhecer, de forma espontânea, o gesto do outro em nos oferecer o seu carinho, a sua alegria, o seu reconhecimento. De forma espontânea. Então eu vou aproveitar para agradecer a todos vocês que me mandam mensagens. Sabe por quê? São centenas de mensagens. Eu até peço desculpas por não poder agora aqui citar todas elas, porque são muitas mesmo. Mas eu consigo medir o carinho de vocês através das mensagens que vocês me mandam. Aqui não tem negócio de ibope, pesquisa. Não, aqui a coisa é real. Eu faço a crônica, eu posto, a gente com a nossa equipe aqui monta da melhor maneira possível, edita, publica, com todo o carinho do mundo. E onde é que eu meço o carinho de vocês? Exatamente nas mensagens que vocês me mandam. Mas eu quero que você saiba que eu leio todas as mensagens e respondo uma por uma. Pode ser que não seja na hora que você mandou, mas lá pelas tantas você pode esperar. Se você não tem esse hábito, volta lá na crônica, na mensagem que você mandou, que você vai encontrar a minha resposta. E respondo com prazer, esse é o meu ibope. Então eu separei algumas aqui que representam todas as mensagens que eu tenho recebido. O Paulo Anderson, por exemplo, diz assim, super top, Brito. Te acompanhei na Record, melhor apresentador do Hoje em Dia e da Fazenda. E na internet, te acompanho desde a época dos vídeos só no Instagram. Sou fã do seu canal, Brito. Muita sorte com a nova fase do canal, agora com o cenário novo. Ele reparou. Aliás, eu tenho certeza que não foi só o Paulo Anderson que reparou. Mas eu acho bonito quando a pessoa diz, quando a pessoa transforma isso em palavras, em mensagens carinhosas como essa. Obrigado, Paulo. A Sandra Mara Gambarini diz assim, Caramba, cara. Puxa, obrigado mesmo, Sandra. Isso que você está falando na prática seria o que o pessoal chama de maratona, né? Maratona de Brito Júnior. É, não tem maratona de seriado, maratona de programas, de televisão. Então, no canal aqui tem inclusive as playlists do lado B. Você pode entrar lá para ver só as crônicas de televisão ou só as crônicas que eu falo de esporte. Enfim, fique à vontade. Obrigado, Sandra. Leonardo Lima está dizendo, Olá, Brito. Mãos à obra. Feliz por você nesta nova caminhada. Você sempre com muita transparência. É isso mesmo, Leonardo. Transparência. É a gente fazendo uma coisa que vem do fundo da alma, que não é com interesse... Não, é apenas querendo que vocês realmente participem da forma mais amorosa, carinhosa, com muita alegria e felicidade. Essa é a transparência. E falar sem nenhum interesse, levantar bandeira aqui para a esquerda ou para a direita, não. Aqui não tem essa. Eu faço tudo mesmo de forma equilibrada e para ajudar, para ajudar as pessoas. O Juliano Silva está dizendo, Brito, entrevista a gente também. Ô, Juliano, gosto muito de você há muito tempo. Olha o que ele está falando aqui. Lembro-me de quando você me cumprimentou de forma muito simpática numa das passarelas do SESI Osasco. Quando você cobria o Ação Global da Rede Globo para o SPTV. Caramba! Isso é tudo. Ô, Juliano, você está lembrando de uma coisa que já passaram muitos anos, né? Foi lá pelo ano 2000, 2001, por ali, Ação Global. E a gente viajava por todas as cidades da grande São Paulo, fazendo o programa ao vivo. Que coisa fantástica que é esse mundo da comunicação. Nessa época que o Juliano está lembrando aqui, eu acho que eu nem estava na internet. Em 2000, eu acho que eu não estava nem na internet. Mas ele lembra. E ficou na memória dele. E é isso. A vida é isso. Você colocar para as pessoas boas energias, que depois as pessoas lembrem de você, exatamente por aqueles momentos que ficaram na sua memória. A Sandra Maia, que é assídua aqui, está dizendo Que lindo cenário, Brito Júnior. Todo o sucesso do mundo para você no lado B. Suas notícias mastigadas ajudam na compreensão do mundo atual. Obrigada. Sandra, Sandrinha, você sabe que você mora no meu coração, né? E essas palavras, esses verbos que você está usando aqui, eles também resumem muito o objetivo desse canal, do lado B. Quando você diz notícias mastigadas. Quando você diz compreensão do mundo atual. É exatamente isso. O noticiário, como eu sempre digo, às vezes é um pouco complexo. Um pouco difícil de entender, muita explicação. E o pessoal não vai muito no objetivo. Então, aqui eu faço a coisa na medida. Eu mastigo a notícia e traduzo o noticiário para você. Para te ajudar exatamente nessa palavra. Compreensão. Compreender o que está acontecendo no mundo, no Brasil. O que está acontecendo na atualidade. Eu não sou um gênio para chegar aqui e explicar coisas para você que eu não compreendo. Tem muita coisa que eu não compreendo. Mas aquilo que eu te explico aqui é porque eu entendo e acho que é importante compartilhar com vocês essa compreensão, esse entendimento. A Karina Moraes está dizendo, linda a cor. Gostou? Amei a xícara. E o apresentador top. Sucesso 2022. Ah, que legal. Ela viu até a xícara. A xícara está aqui para ser vista mesmo. Com a marca do lado B. Ficou bonita essa xícara, não ficou? A cor foi escolhida. Porque o pessoal achou, da equipe aqui, que essa cor realmente combina, não só com a minha plástica, com o meu, como é que se diz, a minha estética externa. Mas combina muito com aquilo que eu penso. E eu concordei com eles. Gente, eu quero agradecer demais a todos que mandam mensagens. E dizer a vocês que eu espero exatamente isso. Que vocês continuem respondendo. Que vocês continuem assistindo a crônica, prestando atenção, entendendo e participando através das mensagens que vocês me mandam. Com certeza, virão outras novidades aqui no lado B, a notícia com o Brito Júnior. Mas tudo na hora certa. Tudo no seu tempo. Muito obrigado de coração. E a gente se fala na próxima Crônica Eletrônica. E a gente se fala na próxima Crônica Eletrônica.